Renovam-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renovam-me, Senhor Jesus, põe em Teu coração, porque é tudo o que há dentro de mim. Renovam-me, Senhor Jesus, põe em Teu coração, porque é tudo o que há dentro do meu coração. Renovam-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renovam-me, Senhor Jesus.